Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preços do milho estão em alta, gerando temores e segurança alimentar na China. Vamos falar sobre os mercados de inseminação e ATF dos rebanhos de corte leite. Vamos falar também sobre as diretrizes da Política Nacional de Biocombustíveis e dentre elas o aumento da mistura de biodiesel ao óleo diesel. E vamos comentar sobre nutrição e imunidade. O Agora Agro já está no ar. Os preços do milho estão em alta, gerando temores sobre a segurança alimentar, principalmente na China. O próprio presidente da China, o Xi Jinping, fez recentemente um apelo à população chinesa pelo fim do desperdício. O salto dos preços do milho, essencial para os gigantes dos setores de suínos, laticínios e aves lá da China, vem após aumentos causados ante pela devastadora peste suína e pelos problemas de fornecedores internacionais devido ao Covid-19, o que gera alerta sobre um crescente problema de oferta de alimentos. Os preços subiram à medida que o país se encaminha para a primeira escassez de milho em anos na safra 2020-2021, que começa em outubro e pode enfrentar um déficit de 30 milhões de toneladas, cerca de 10% da safra total. Pelo menos é o que apontam analistas, operadores de mercado. Isso provavelmente seria positivo para grandes exportadores, como Estados Unidos e a Ucrânia, mas ameaça pressionar os preços mundiais e ter um impacto direto em outros setores, à medida que os consumidores de milho passam a usar outros tipos de grãos. E agora eu vou conversar com Tiago Carrara. O Tiago, ele é veterinário, é gerente de mercado da área de corte e leite da Alta Genetics. E nós vamos falar sobre mercado de inseminação e ATF dos rebanhos de corte e leite. Tiago Carrara, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que esse tema é um tema muito interessante. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui trabalhando na fazenda e fazendo com que o agro não pare. E é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Tiago Carrara, o mercado da pecuária, tanto de leite quanto de corte, vem passando por algumas modificações. Modificações essas com tendência, é claro, de uma melhor produção, melhor produtividade, o melhoramento genético em cima, o encurtamento do tempo de abate dos animais para corte vem sendo uma tônica muito forte agora nessa época do ano e provavelmente para frente ainda nós teremos novas coisas acontecendo no mercado. E o leite, por sua vez, também vem aí com uma tendência forte. No mercado da inseminação, da vendas de sêmen e ATF, por exemplo, como é que está o mercado hoje, tanto do leite quanto de corte? Pois é, a gente está vivendo esse ano uma quebra de paradigmas, né? Verdade. Porque desde 1968 a gente tem uma redução das margens do pecuarista, ou seja, os pecuaristas precisavam produzir mais no mesmo espaço para poder garantir uma boa margem e com isso o sustento das suas famílias. E nesse viés, investir em tecnologia, sem sombra de dúvida, era o único caminho, porque a gente precisa aumentar a produtividade para que a gente aumente aí a renda na mesma área, né? E esse ano, a gente brinca que está um ano de vacas gordas, um ano completamente atípico, né? Tendo em vista os outros setores da economia frente à pandemia da Covid-19, a gente tem um ano, um único histórico, eu estou aí no mercado há mais de 20 anos e nunca presenciei algo desse tipo e ao conversar com meus pais, por exemplo, eles também nunca viram uma economia do agro tão positiva. E aí a gente tem um reforço dessa mesma teoria que a gente aplica na época das vacas margens, da diminuição de margem, né? Quem investiu em tecnologia, quem investe em tecnologia nesse momento, tem o potencial de colher muito mais e ganhar muito mais. E isso é muito bem-vindo para qualquer tipo de empreendimento, para qualquer tipo de negócio e no agro não é diferente. Então a gente tem aí, nesse momento, um mercado extremamente favorável. Para você ter ideia, somente no primeiro semestre desse ano, a gente teve um incremento de 33% nas vendas de sêmen, mostrando que essa tecnologia, ela veio para ficar. E a gente atingiu 17% das matrizes de corte no Brasil sendo inseminadas e 15% das matrizes totais sendo inseminadas. Então a gente não é mais uma minoria absoluta, mostrando que a tecnologia, ela está sendo cada vez mais aderida pelo mercado. Mesmo com esses números que você apresentou, que são números fantásticos, e a gente vem observando esse crescimento, o Brasil ainda precisa crescer mais ainda, vamos dizer assim, na inseminação, na IATF, no melhoramento genético, né? É isso aí, como eu disse, a gente só tem 15% das matrizes totais sendo inseminadas, então a gente tem que pensar na outra parcela, né? Nos 85%, então tem muito o que se fazer. E isso coloca o Brasil realmente como o grande celeiro mundial, né? Eu estava vendo a notícia dada anteriormente, a China passando aí por uma crise alimentar, e o Brasil sendo, sem sombra de dúvida, uma grande resposta para essas carências que vão ser cada vez mais frequentes. E esse posicionamento do agro e do Brasil como celeiro mundial, ele coloca para os produtores brasileiros, né? Uma oportunidade ímpar, que é investir em tecnologias para se ter um processo de menor risco, né? Uma cadeia de menor risco ao se ter uma maior produtividade por área. Na sua visão, Tiago, a pecuária de corte, vamos dizer assim, de maneira geral, parece que de 2016 para cá, 2015 para cá, parece que ela, o pessoal resolveu pisar um pouquinho mais no acelerador em relação à tecnologia, porque a maioria está começando a enxergar que se não melhorar geneticamente, nós não vamos ter principalmente mercado externo, né? A exigência é muito grande, né? É isso aí, eu dou até um passo atrás, né? Na realidade, o mercado de corte, ele tomou um outro rumo em 2008, quando conseguimos viabilizar em larga escala a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, e a gente sabe que as matrizes brasileiras, zebuínas, no ambiente onde elas são criadas, com duas estações muito claras, né, de seca, com escassez de alimento e de águas, com excesso de oferta de alimento, a gente sabe que o produtor que não faz a IATF, ele está fadado a ter índices piores reprodutivos e por consequências e índices de desmama pior e de abate pior. Então, hoje a IATF é considerada um tratamento reprodutivo para a fazenda e quem não faz não tem o aumento da produtividade esperado. E o melhoramento genético acaba sendo um plus, e é um plus que viabiliza acesso a mercados internacionais cada vez de maior valor agregado, porque ficar acessando o mercado internacional que compra commodity é interessante até certo ponto para dar uma segurança aí de mercado e de estabilidade para a rouba, mas acessar os melhores mercados mundiais, aí você precisa ter uma genética de qualidade. Então, a gente está usando o útil, juntando o útil agradável ou o necessário ao plus, que é reprodução via IATF com gado melhorado, mais produtivo e que lhe permite acessar melhores mercados a longo prazo. É, Tiago, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta mesmo, que não tem mais volta. Quem experimentou um melhoramentozinho genético, viu alguns resultados positivos, não volta atrás jamais. Pelo contrário, eu acho que essa injeção que nós estamos tendo, o setor pecuário, produtivo de carne bovina, eu acho que vai ser difícil. Quem entrou para valer na tecnologia, voltar. Tiago, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, e eu quero trazer mais vezes você aqui, porque eu sei que tem muita coisa boa para a gente falar, para esse Brasilzão de meu Deus aqui. Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, conto sempre comigo, mesmo em Fazenda a gente consegue se esforçar para estar aí com vocês. É uma honra. Nós vamos te achar, fica tranquilo. Dá vontade. Um abraço, obrigado, Tiago. Prazer, um abraço a todos, obrigado. Tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as diretrizes da Política Nacional de Biocombustíveis, e dentre elas, o aumento da mistura de biodiesel ao óleo diesel. E vamos falar também sobre nutrição e imunidade. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A análise foi feita pela COGO Inteligência em Agronegócio e mostra que a partir das diretrizes da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, dentre elas o aumento na mistura de biodiesel ao óleo diesel, A demanda por óleo de soja para a produção do biodiesel pode chegar a 6,5 milhões de toneladas em 2023, segundo a consultoria. O óleo de soja ainda será uma das principais matérias-primas para a produção do biodiesel, mesmo com o potencial de uso de outros óleos, gorduras. Isso porque a cada 1% de aumento na mistura exige mais de 570 mil toneladas de óleo de soja, ou seja, 3 milhões de toneladas de soja em grãos esmagadas. A COGO Consultoria, ela ressalta que a demanda pelo derivado da soja pode superar as 6 milhões de toneladas, considerando que se mantenha uma participação de 70% do óleo de soja na produção de biodiesel até a entrada em vigor da mistura de 15% de biodiesel ao diesel em 2023. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina é nutricionista, especialista em nutrição esportiva, especialista em nutrição esportiva funcional e também especialista em coach, em saúde e emagrecimento e também em nutrição clínica. Carolina Chaveiro, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que é nutrição e imunidade. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui do programa de vocês e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem? Bom, Carolina, nós estamos passando, o mundo está passando por um problema muito sério, que é essa pandemia do coronavírus. Que todo mundo já está cheio de ouvir essa corona, corona todo dia, quase que 24 horas por dia. E nós sabemos que um corpo bem alimentado, ele pode até sofrer os problemas com esse vírus, mas um corpo bem alimentado, bem nutrido, já é sinônimo de poder segurar um pouco essa doença, não é? É mais ou menos por aí? Exatamente, Antônio. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a imunidade, ela não aumenta de uma hora para outra, né? Ela não... se eu comer um alimento agora, a minha imunidade, ela não vai aumentar rapidamente a ponto de não pegar, a ponto de não ser infectado pelo coronavírus ou qualquer outro tipo de infecção, ou qualquer outro tipo de virose ou bactérias. Nós temos que entender que a imunidade, ela é um processo que vai através da alimentação diária, da hidratação e outros pontos estão totalmente relacionados com essa imunidade. Como, por exemplo, um sono de boa qualidade, a questão da ansiedade. Então, pessoas mais ansiosas tendem a ter imunidade mais baixa. Então, realmente, um corpo mais nutrido, um corpo mais descansado, um corpo menos estressado faz com que a pessoa tenha uma imunidade bem melhor do que uma pessoa contrária a esses pontos que eu acabei de relatar. E lembrando que alimentos isolados, épocas isoladas, não fazem com que a nossa imunidade aumente de uma hora para a outra. E o que é preciso para aumentar essa imunidade? Como é que a pessoa tem que agir? Como é que ela tem que atuar? Porque o que a gente observa também, que de maneira geral, a gente está num processo corrido. Hoje, a gente está aqui, amanhã está ali, tudo tem que ser para ontem, tudo para ontem, e a gente acaba, às vezes, não se alimentando direito. De maneira geral, o brasileiro se alimenta mal? De maneira geral, Antônio, o brasileiro se alimenta muito mal, devido justamente o que o senhor falou, que é essa correria do dia a dia, né? É muito trabalho, é muita ansiedade, é muita falta de organização e planejamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para ter uma alimentação saudável, a gente precisa criar hábitos e ter uma rotina para essa alimentação saudável. E ela é feita, primeiramente, através da organização e planejamento. A partir do momento que eu começar a organizar, a planejar o meu dia, e saber o que eu vou comer, o que, às vezes, eu vou levar para o serviço, caso eu trabalhe fora de casa, fica muito mais fácil da gente incluir alimentos saudáveis, alimentos in natura e retirar da alimentação, gradativamente, alimentos industrializados. Todos os alimentos industrializados, eles têm o que a gente chama de baixa quantidade nutritiva, ou seja, ele tem uma quantidade calórica muito alta, mas baixa quantidade de nutriente. Então, isso faz com que a nossa imunidade também vai diminuindo. A partir do momento que a gente organiza o nosso dia, vamos supor, ah, eu sei que de tarde eu vou ter que fazer uma alimentação fora de casa. Então, eu vou levar um iogurte, vou levar uma fruta, vou me adaptar para isso, eu já excluo da minha rotina um lanche como se fosse um salgado na rua, como se fosse um sorvete ou alimentos com uma alta quantidade de gordura ou açúcar que prejudica a imunidade. Então, a gente precisa entender que uma alimentação mais saudável, ela necessita de organização, planejamento. A gente precisa incluir essa alimentação na nossa rotina como se fosse escovar o dente. Se a gente escova os dentes todos os dias porque é uma rotina, é um hábito, a alimentação também tem que ser vista da mesma forma. E outro ponto muito interessante, Antônio, é que a gente também não pode levar em consideração somente a parte do Covid, que é o que está atualmente. Nós estamos passando por um processo de seca, né? A umidade está muito baixa atualmente, então a gente também tem que estar preocupado com esses pontos, com a mudança climática, sair de um ambiente que está sem climatização, entra num ambiente com ar-condicionado. Então, esse choque de temperatura também faz com que a imunidade abaixe. Então, a gente precisa organizar tudo isso para ter uma imunidade um pouco mais alta. Bom, doutora Carolina, televisão é rapidinho, né? Você sabe que é tempo, é corrido. Só para finalizar, nós estamos na época da seca, na região centro-oeste, e é óbvio que basicamente outras regiões também estão numa situação aí meio delicada, só que algumas tem frio, mas do centro-oeste para cima é um calor desgramado tal. Quantidade de água ingerida por dia, qual a importância da água? Por favor, fala para mim em um minuto e meio. Antônia, a gente, para saber a quantidade exata de água para qualquer indivíduo ingerir, nós temos que pegar o peso total dessa pessoa e multiplicar por 35. Então, se eu peso 60 quilos, eu vou multiplicar por 35, esse resultado é a quantidade de água que eu tenho que ingerir ao longo do dia. Lembrando que ao longo do dia não está incluso chás e outros líquidos, apenas a água por esse peso. Então, eu vou pegar o meu peso, multiplicar por 35 e transformar isso em litros de água por dia. É assim que funciona? O resultado já é em litros. Então, a quantidade que der, então vamos supor, peguei meu peso, multipliquei por 35, deu 2,60. Então, eu tenho que ingerir ao longo do dia 2 litros e meio, 2,6 litros de líquido ao dia. Então, se uma pessoa pesando 60 quilos, multiplicando por 35, vai dar 2 litros e 100, 2,1 litros. Interessante. Exatamente. Então, ingira ao longo do dia 2 litros e 100 ml no dia inteiro. Ótimo. Doutora Carolina Chaveiro, muito obrigado pela sua presença e participação, aqui no nosso programa. Eu quero trazê-la mais vezes aqui, porque eu sei que tem coisas interessantes que nós podemos passar para o nosso público, que hoje é um público muito grande. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Antônio. Até a próxima e bom dia para todo mundo. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Paz e harmonia. Eis a verdadeira riqueza de uma família. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto